Olidec oferece pra você quantos modelos em cozinha? São 24 modelos de cozinha, 14 da Delano e tem vários outros fornecedores também. E você vai escolher os armários pra sua cozinha com a tecnologia Olidec, a garantia? Até o ano 2003. Olha, você pode ligar, orçamento é sem compromisso, perto da sua casa tem um showroom da Olidec e você tem uma promoção em 10x sem juros? Essa cozinha, por exemplo, sai R$ 210,00 o metro linear colocado na parte superior e a parte inferior. R$ 270,00 o metro linear, também colocado em 10x pagamentos sem juros. 10x pagamentos de R$ 27,00, já coloca uma cozinha na sua casa. É isso? Olha, tem também armários pra dormitórios. Você pode escolher, por exemplo, armários embutidos com portas de correr ou portas de abrir. Aliás, porta de correr é uma tecnologia da Olidec. Você vai ter, se quiser, com espelho. Componente, pode escolher? Como quiser a parte interna, pode montar a parte interna como quiser. E um armário com porta de correr, como esse, feito sob medida. Sai R$ 290,00 o metro quadrado colocado e acompanha um componente por metro. E facilitamos também em 10x pagamentos sem juros. E tem outros modelos, você escolhe cor, enfim. Passe num showroom da Olidec. Ah, mas eu não tenho tempo? Então ligue, peça um orçamento. Sem compromisso. Perfeito. Telefone pra informações? E a Olidec, no dia 21, domingo? Todas as lojas estarão abertas. Moca Moema, Decor Center na Saúde, Shopping Lar Center, Shopping Telar, Shopping Jardim Sul no Monumbi, Shopping Móveis Moema, Shopping ABC em Santo André e Shopping Móveis Castelo no Tamboré. Garantia até o ano? 2003. Olidec. E aí E aí E aí